Teste Abril há mais de 45 anos oferecendo o melhor do mundo da moda para toda a sua família, desde os bebezinhos. Aqui tem tudo que as mamães adoram, aqueles bores, macacões, tudo que as crianças ficam confortáveis e muito bem vestidas. E olha, fazendo economia de verdade, isso é Teste Abril. Se tem uma combinação que nunca sai de moda é jeans com camiseta básica. Funciona muito bem para crianças, homens, mulheres e não importa o estilo. Aqui na Teste Abril tem muitas combinações que com certeza fazem um sucesso enorme. Nós separamos várias delas para você, confere aí. Esse é o setor de utilidade doméstica da Teste Abril. Gente, aqui tem tudo o que você precisa para deixar a sua casa ainda mais completa. Copos, xícaras, taças, enfim, tudo mesmo. Inclusive, tem coleções dos personagens, daqueles que a gente adora. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo Mickey e aqui tem tudo da coleção Mickey em 90 anos. Olha só que graça. E tem tudo para a família inteira, inclusive os personagens favoritos da garotada. Eles adoram. Além disso, tem lingerie, moda praia, calçados, moda feminina, plus size, bebê infantil, juvenil, perfumaria, bijuteria, utilidade doméstica, cama, mesa, decoração. Tem estacionamento, lanchonete, fraudário. Tudo para você realizar suas compras com conforto e tranquilidade. Excelente forma de pagamento. A Teste Abril abre todos os dias, até às 20 horas. E é super fácil chegar. E é a 695 da Silva Teles, viu só? 45 anos oferecendo para você o melhor do mundo da moda. É Teste Abril.